Bom prazer! Galera, eu tô aqui no final do Espigão aqui do Náutico, beleza, pessoal? Já foi encerrado aqui o desfile do 7 de setembro e mostrando aqui pra vocês aqui já no final aqui do Espigão. Vim pra cá pra poder trazer um videozinho pra vocês e mostrar aqui a beleza do mar pra todo mundo que acompanha o nosso canal. Beleza, gente? Olha só! A manhã de hoje, do dia 7 de setembro, né? Foi feriado o dia todo, feriado nacional e foi encerrado ali o desfile do 7 de setembro e nesse momento aqui o Espigão tá super lotado tem muita gente pela parte da... que já são quase meio dia entendeu? Daqui a pouco vai dar meio dia e tem muita gente aí que aproveitou aí o feriado de hoje pra vir acompanhar o desfile do 7 de setembro e já abro esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês essa linda paisagem que vocês estão vendo aqui, a Orla Marítima aqui do Náutico, esses prédios, rodeados de prédios muito bonitos as pessoas que acompanham a gente aí no nosso canal e seguem o trabalho da gente vocês vão ver mais novidades aqui dentro desse conteúdo certo? E mostrando aqui também a quantidade imensa de pessoas que tem aqui no Espigão beleza? Você que acompanha a gente você que segue vou mostrar pra vocês mais um pouco aqui, né? do espaço aqui do Espigão beleza? Vamos lá! Olha só! Tá ventando bastante aqui beleza pessoal? Venta bastante o vento aqui é muito forte e aqui é o que você presencia essa imagem bonita, né? na praia e ao mesmo tempo arrodeado de grandes prédios beleza gente? Muita diversão muita criançada muito pai de família né? aproveitando aí o feriadão do 7 de setembro e também depois do desfile foi feita aí a galera vinha aqui pra praia pra se refrescar aqui nas águas, né? nada melhor do que uma refrescação aqui nas águas, né? pra poder matar aí o calor aqui em Turê que tá muito grande e beira de praia venta muito é muito quente é isso aí beleza? tem pessoas que gostaram aqui? gostaram? com certeza tem pessoas que acharam genial maravilha aí o desfile do 7 de setembro ó, lógico, né? quem não quer tá aqui, né? tem muita gente que tá longe aí que muitas vezes não pode acompanhar vindo até aqui em Fortaleza mas aí assistindo os nossos vídeos né? aí fica aí aquela saudade, né? quem já morou aqui em Fortaleza fica aquela saudade, né? você aqui tem curiosidade tem vontade de vir a Fortaleza se você não pode vir mas tá aí o vídeo gravado aí do espigão do norte pra você matar a saudade aí beleza? é isso aí, ó os idosos também passeando aqui acompanhado tem muita gente, ó muito banhista muito banhista mesmo olha só eu vou descer aqui de bicicleta até a praia de Irassema mostrar aqui algumas paisagens pra vocês beleza, gente? é isso aí você que curte a gente aí é acompanha mais a gente, pessoal e vem comigo aí no rolê de bicicleta aqui no praia do náutico praia de Irassema vocês vão estar acompanhando tudo beleza? sensacional aqui, ó muita gente, ó beleza? tem muita gente, ó muita gente mesmo é isso aí vamos lá galera, eu estou aqui com o Reginaldo Lanche aqui, ó em frente ao espigão do náutico como vocês estão vendo aí no fundo, aí, ó o espigão do náutico o Reginaldo Lanche, pessoal ele trabalha aqui na sua bicicleta vendendo um lanche aí, ó e aí, Reginaldo o que você disse pro pessoal aí que assiste nosso canal? eu disse pra galera aqui, ó que vem pro aterro da Praia da Beira Mar na Orla vem correr perder caloria tá entendendo? e vem comer um lanche bacana vou ter um lanche fala pro pessoal aí o que é que tem? gente tem café com leite e tapioca tem hambúrguer certo? e tem cachorro quente ok? cachorro quente e temos água geladinha e coca-cola você é assim ok? Deus abençoe a todos em nome de Jesus é isso aí valeu, Reginaldo valeu, meu irmão muito abençoe pro trabalho é isso aí aí, pessoal você acompanha aí, viu? é isso aí valeu, pessoal vamos lá pessoal, agora nós estamos indo pro caminho de casa já encerrando o vídeo aqui, né? aqui de bicicleta aqui no calçadão pra vocês estar presenciando aí essas imagens certo, gente? eu parei ali pra tomar um lanche, né? falei ali com o amigo Reginaldo o vendedor de lanche cara muito bacana humilde é o que vocês viram aí ele falando aí, né? se quiser vir aqui na praia fazer umas caminhadas perder caloria esse é o momento, né? eu tô aqui no calçadão perdendo caloria andando de bicicleta enfrentando aí o solzão aí isso aí, ó vou mostrar aqui pra trás aqui, ó beleza? quem acompanha aqui o canal esse aqui que vocês estão vendo de bicicleta beleza? olha só bicicleta aqui, ó trazendo aí essas imagens pra vocês daqui da praia e da orla marítima que é rodeada de grandes prédios prédios bonitos, viu gente? prédios muito bonitos aí, vocês estão vendo aí que eu tô indo de bicicleta pra casa tá ventando bastante um vento muito forte mesmo beleza, gente? é massa porque é muito bom andar de bicicleta aqui filmando gravando resistendo esse momento aí pra vocês verem aí ó aqui da beira da praia beleza? é sensacional beleza? eu não tenho uma câmera profissional pra poder acoplar aqui na bicicleta ainda mas muito em breve se Deus preparar uma condiçãozinha boa eu vou tá aí comprando uma câmera profissional certo? pra poder fazer aí as gravações aí com os vídeos excelentes olha só isso aqui, ó lindo, 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 lindo aqui tá sendo montado o palco, né? tá vendo lá algum evento aí aqui eu trago imagens exclusivas imagens ao vivo certo? são pra vocês e espero que vocês coloquem no comentário o que você acha da imagem aqui do celular sendo mostrada aqui pra vocês essas imagens lindas gravadas de um aparelho celular e contemplando aqui esse espaço aqui do calçadão na via ciclista aqui, ó a qual eu estou nesse momento espero que o vídeo não fique muito longo beleza? que a gente possa eu posso mostrar mais coisas boas pra vocês acredito que quem assiste a gente dá valor novidade, né pessoal? aqui de Fortaleza sempre gosta você que tá com saudade aí da praia acompanha o nosso vídeo aí e você vai aí captar aí essas imagens lindas, maravilhosas você vai tá aqui em um espaço cheio de atração cheio de movimentação de pessoas e aqui o canal ele tem o prazer de mostrar pra você e trazer aí a novidade pra vocês beleza gente? é isso aí aqui eu vou encerrar esse vídeo pra não ficar muito longo fica aí aquele carinho pra todos vocês aquele abraço deixa eu só virar aqui pra vocês me virem aqui beleza? olha só quero agradecer os amigos aí pelo carinho pela participação de todos vocês aqui dentro deste conteúdo beleza gente? que aí eu vou tá encerrando pro vídeo não ficar muito longo entendeu pessoal? ó pro vídeo não ficar longo eu vou tá encerrando aqui pra vocês beleza? ficam todos com Deus um forte abraço e até o próximo conteúdo com todos vocês tá bom pessoal? fico feliz aí pela participação de vocês aqui no meu canal o sol tá muito quente agora eu vou pra casa eu vou almoçar e com certeza se Deus permitir chegar em casa daqui pra frente eu gravo mais novidade pra vocês beleza? valeu, valeu, valeu e até o próximo vídeo com todos vocês